Fica, Senhor, comigo Preciso da Tua presença Para não te ofender Sabes quão fácilmente Sou fraco e te abandono Preciso de Ti para não cair Fica, Senhor, comigo Se queres que eu te seja fiel Seja-me aquele abrigo Pois embora a minha alma Muito pobrezinha Deseja ser pra Ti Um lugar de consolação Carinho e adoração Brinho de amor e tal Quietude e profunda Amor e oração Não peço que não mereço Mas Tua presença Oh, Deus, quero ter Fica, Senhor, comigo Para que eu ouça A Tua voz Fica, Senhor, comigo Fica, meu grande amigo Fica, Senhor, comigo Fica, meu grande amigo Não peço que não mereço Mas Tua presença Só Deus, ó Deus, quero ter Fica, Senhor, comigo Fica, meu grande amigo Para que eu ouça A Tua voz Tu és minha luz Senti ando nas trevas Fica, Senhor Para me dar A conhecer A conhecer Tua vontade Fica, Senhor, comigo Fica, Senhor, comigo Fica, meu grande amigo Minha alma é tão pobrezinha Seja meu único abrigo Quero sua companhia Muito preciso ouvir-te, Senhor Tanto desejo amar-te Fica, meu grande amor Amor Nessa aula eu vou te ensinar a versão completa da música Fica, Senhor, comigo Da Celina Borges Uma das primeiras aulas do canal Foi essa música Porém agora a gente está querendo refazer Essa aula E trazer também algumas alterações E uma forma de aprender diferente Agora com as animações E também com a cifra te ajudando Todo esse projeto Ele é voltado para você Para que você possa aprender violão católico aí da sua casa E por isso eu conto também com a sua ajuda Se inscreva aqui no canal E também compartilhe esse vídeo Com seus amigos E com aquela pessoa que você sabe que quer aprender essa música E claro, se você ainda quiser ajudar financeiramente a nossa missão De evangelizar através da música Basta você clicar no link aqui embaixo Em Seja Membro E ali você terá também mais informações Sobre como ajudar a gente A partir de 5 reais por mês Que Deus te abençoe E vamos para a aula Muito bem pessoal Os acordes da música são os seguintes Lá maior Lá com nona Lá com quarta Também vamos ter O Ré maior O Ré com nona O Ré menor Também teremos o Mi maior Teremos o Ré com baixo em Mi Também conhecido como Mi com décima primeira Ou Mi sus Também teremos esse formatinho aqui de Mi com sétima Olha só Também teremos o Acorde Si menor com sétima Si menor com sétima Embaixo em Lá Teremos também o Dó sustenido menor com sétima Também teremos o Ré sustenido diminuto Na verdade aqui É um Si com sétima Baixo em Ré sustenido Tá gente? Nós teremos também O Sol Com sétima maior e nona Também pode ser feito nesse formato aqui Também teremos o Sol maior Nesse formato aqui Olha só Além disso também teremos o Fá sustenido menor E também o Mi com baixo em Ré E são esses os acordes da música Muito bem pessoal Existe um padrão de dedilhar que você pode usar nessa música como base Tá certo? Claro que aqui eu fiz uma interpretação que eu trouxe alguns elementos, alguns riffs, etc Mas eu quero passar aqui pra vocês agora a ideia base do dedilhado Que é esse padrão aqui Polegar, indicador, médio, anelar, indicador, médio Você também pode acrescentar mais notas em cima disso aqui Dessa forma Mas o senso e o ritmo da música ele vai ter sempre como base esse padrão que eu passei pra vocês Beleza? Para mais conteúdos como esse Nos siga também nas nossas redes sociais Arroba Instituto Católico de Música Que Deus te abençoe E até a próxima aula